A CIDADE NO BRASIL 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 Quero te namorar, vem matar o meu bebê Quero te namorar, fica pra casa Quero te namorar, vem matar o meu bebê Quero te namorar, vem matar o meu bebê Quero te namorar, vem matar o meu bebê Quero te namorar, vem matar o meu bebê